Fica com você, às vezes sinto muito, mas não quero mais... Deixa a experiência aqui. Então, ó, depois... Só essa, só essa. Tem coisas que eu não falo, mas eu tô sabendo Meu lado amoroso é muito complicado Às vezes digo coisas que não tô querendo Às vezes eu vejo coisas no lobo